Oi, chequeiros, sejam muito lindos a mais um vídeo, é bom, galera, sejam muito lindos a mais um vlog e dessa vez, vocês podem ter visto pelo título, sim, nós teremos um encontro de inscritos em comemoração aos 100 mil inscritos que estamos aí a chegar, vamos chegar ou essa semana ou não eu creio que a gente vai chegar nessa semana mas é o seguinte, galera, nós teremos dois encontros de inscritos você vai poder me conhecer, você vai poder tirar foto comigo a gente vai poder, tipo, fazer muita coisa, a gente vai fazer piquenique fazer umas brincadeiras muito daoras, jogar futebol pras meninas que não gostam de jogar futebol, a gente vai zoar pra caramba vai ser muito legal a gente se conhecer, beleza? então é o seguinte, galera, teremos dois encontros de inscritos um em São Paulo e um em Curitiba o evento de São Paulo ocorrerá dia 18 de julho às 13 horas no Parque Ibirapuera, beleza? no Parque Ibirapuera aqui em São Paulo é muito importante que você esteja no Portão 2 no topo da Marquise se você perguntar pra qualquer pessoa do Parque Ibirapuera onde é o topo da Marquise no Portão 2 ela vai te saber, vai te levar até lá ou sei lá, vai falar onde que é, beleza? é muito importante que você esteja aí senão, tipo, o parque é muito grande você não vai me contar se você não estiver no topo da Marquise no Portão 2, beleza? então, tipo, pra você poder entrar no parque de carro você tem que entrar pelo Portão 3 e estacionar no Portão 2 eu acho que não tem entrada de carro no Portão 2 é basicamente isso, não tem entrada de carro no Portão 2 mas, tipo, levem comida, levem sua família levem bola, levem o que vocês quiserem, beleza? vai ser muito legal mesmo mas sério, vai ser muito fera então, primeira coisa, galera tanto pro evento de São Paulo quanto de Curitiba eu criei um evento no Facebook pro de São Paulo e outro pro de Curitiba eu vou deixar os dois links na descrição se você for no de São Paulo clica no link do de São Paulo e vai lá e coloca participar se você tem certeza que você vai ou eu compareci, essas coisas se você tiver, tipo, certeza se você não tiver certeza, você não coloca nada beleza? porque eu preciso saber a noção preciso ter noção de quantas pessoas vão pra eu me preparar, entendeu? porque da outra vez falaram que foi um monte de gente foi menos então, eu preciso saber realmente se você realmente for tiver confirmado você vai lá e clica em participar, beleza? e no encontro de Curitiba, galera o encontro de Curitiba vai ocorrer no Parque Barigui às 13 horas também no dia 9 de julho primeiro o encontro em Curitiba e depois o encontro em São Paulo beleza? lá no Parque Barigui vocês vão me encontrar aonde? em frente ao Expo Renault que é um... vai ter um evento esse dia então, é muito importante que vocês estejam lá na frente e se você é de Curitiba me ajude me ajude tipo, fale algumas coisas do parque porque eu nunca fui nesse parque então, vai ser uma coisa nova pra mim então, me ajudem nos comentários falam essas coisas suas, beleza? então, levem comida também pra gente fazer o piquenique levem bola de futebol levem o que vocês quiserem vai ser muito legal e... é isso, basicamente, galera então, se vocês tiverem alguma dúvida mandem lá no grupo do evento no Facebook que eu vou responder qualquer dúvida de vocês beleza? ou manda no Twitter qualquer lugar, velho qualquer lugar eu vou responder beleza? então, por favor se você for vai lá no evento e coloca participar se você tiver em dúvida não fala nada não fala nada não fala nada senão eu vou ficar muito ansiosa então não fala se você tiver em dúvida fala com a sua mãe primeiro chama o seu papel chama a sua mãe chama o seu pai dá um pausa no vídeo vai chamar chamou? é o seguinte olá, papazinho mamãezinha do meu inscrito eu tô parecendo uma pessoa de 18 anos bom, eu me chamo de Bianca eu tenho 15 anos e eu tenho um canal no YouTube sim, provavelmente seu filho me assiste e eu quero conhecer muito o seu filho eu quero conhecer todos os filhos de todas as mães que estão assistindo então, por favor deixa o seu filho ir você pode ir com ele não tem problema nenhum não tem tipo meus pais também vão eu já fiz outras vezes tanto no parque Ibirapuera mas no parque Barigui ainda não então eu vou levar minha família então vão também que vai ser muito legal e eu quero muito conhecer o seu filho beleza? saber com quem que eu falo todos os dias por trás de uma câmera então é isso muito obrigada papazinho você já pode ir embora brincadeira mas é isso galera espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou dê seu like se você vai participar coloca lá no evento do Facebook que é muito importante beleza? um beijão pra vocês e valeu!